Galera, se o passarinho é arisco, tu chega para ele, perto dele, de boné, isso vai atrapalhar a confiança e a boa estima do passarinho. O passarinho vai ter um boné como um bico, como a cabeça de um predador. Já que os humanos, ele tem como um predador, imagina galera, aí um boné, imagina um boné. Então, passarinho arisco, não usa boné perto dele, vá por mim, boné tem esfriado muito, muito passarinho. Eu quero falar três razões, meus amigos, três razões que podem estar impedindo o teu Galo de Campina a abrir cantoria aí na sua casa, viu? Se você está com o Galo de Campina, galera, que ainda não abriu cantoria, fica nesse vídeo até o final. Eu vou te ajudar com este vídeo, viu? Fica nele até o final. Garanto que você será muito bem abençoado com esse vídeo. Três razões pelo qual o teu Galo de Campina pode não estar abrindo cantoria aí na tua casa. Três razões. A primeira razão que pode estar impedindo esse Galo de Campina a abrir cantoria, galera, é o lugar sem luminosidade. O lugar sem ser arejado. O lugar sem ser... Porque tem a luz natural. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai fazendo relação com o teu Galo de Campina. Esse passarinho, ele está vendo a claridade do dia, quando o dia vai amanhecendo. Esse passarinho está recebendo luminosidade de forma natural. O que é luminosidade de forma natural? É você estar na área e não precisar acender uma lâmpada. Um exemplo. É você estar na cozinha e não precisar estar acendendo uma lâmpada. É você estar no terraço e não precisar estar acendendo a lâmpada. Esses são lugares que são... Que têm boa luminosidade. Então eu aconselho você a colocar esse Galo de Campina aí sempre próximo de... Que tenha acesso a uma janela. Não estou dizendo que coloque na janela. Isso funciona muito para passarada pequena, como Papa Capim, Bigodinho, Culeira. Agora, para o Galo de Campina, ele tem que ter pelo menos acesso à luminosidade que entra por aquela janela. Brechas de telha e por aí vai. Observe isso aí, galera. Isso impede o passarinho abrir cantoria, viu? A segunda razão, galera, que eu quero passar para você aqui, pode estar impedindo o teu Galo de Campina abrir cantoria, galera, É viver mudando ele de gaiola de forma constante, galera. Não faça isso. Não faça isso. Osnaldo, é porque eu comprei uma gaiola bacana, eu comprei uma gaiola bonita, e eu quero mudar. Não faça isso, meus amigos. Tenha paciência, esse passarinho aí não é flor que se cheire. Esse passarinho aí se irma da noite para o dia. Então, não mude esse passarinho de gaiola constante. Eu vou falar apenas um grande motivo, que isso vai fazer impedir você ouvir a cantoria do teu Galo de Campina. Galera, coloca uma coisa dentro dos miolos. A gaiola é um território. Gaiola de passarinho é território. Você sabe por que é que muitos galos de Campina são bons de pegada livre? O passarinho, ele passa a defender o que é dele. O que, Rosnaldo? Território. Qual território, Rosnaldo? Gaiola. Então, mudar o Galo de Campina de forma constante faz com que atrapalhe o desempenho de cantoria. O desempenho de cantoria. Então, não muda esse passarinho de forma constante aí da tua gaiola. Tenha paciência, relaxa, fica sossegado, que vai dar certo, viu, meus amigos? Vai dar certo. Outra coisa, meus amigos, que pode estar impedindo aí o teu Galo de Campina abrir cantoria. Essa aqui é fatal, meus amigos. É você mudar o passarinho de local de forma constante. Você vai ficar mudando o passarinho de local sem ele antes de abrir do cantoria? Não pode, meus amigos, você não pode estar mudando o passarinho de local sem ele primeiro formar prego. Você tem que formar o prego, você tem que formar o ponto do passarinho. Então, se tu começou a criar esse passarinho na cozinha, tenha paciência e deixe ele abrir cantoria na cozinha. Se tu começou a criar esse passarinho na área, tenha paciência e deixe esse passarinho abrir cantoria na área. Com detalhes, tem as ressalvas aqui. Se você observou que esse passarinho gostou mais de um local que de outro, mantenha ele ali. Não mude esse passarinho do ponto dele, enquanto ele não firmar território. Então, não mude o teu passarinho de local de forma constante ou enquanto ele não abrir cantoria. Meu amigo, você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Outra coisa, meus amigos, que impede o galo de campina abrir cantoria. Eu ia falar apenas três coisas, mas estou empolgado. Outra coisa, não dê susto nesse passarinho. Não deixe gatos passar próximo da gala desse passarinho. Colocou aí, galera? Olha para cá. Esse setor aqui aparece gato. Já tangi muito gato daqui, daqui de cima. Então, gatos dão susto no passarinho. O passarinho fica assustado. É claro, se o passarinho está assustado, meu amigo, ele já ficou com medo e não vai cantar. Isso impede. Outra coisa, impede galo de campina abrir cantoria. Galera, se o passarinho é arisco, você chega para ele, perto dele, de boné. Isso vai atrapalhar a confiança e a boa estima do passarinho. O passarinho vai ter um boné como um bico, como a cabeça de um predador. Já que os humanos, ele tem como um predador. Imagina, galera, aí um boné. Imagina um boné, né? Então, passarinho tarisco não usa boné perto dele. Vá por mim. Boné tem esfriado muito, muito passarinho. Olha aí, galera. Depois de 90 dias, faz três dias que está no tuíl. Ontem, primeiro dia deu uma cantadinha, segundo deu duas. Já está com sete, oito minutos de vídeo aqui. E eu acredito que daqui a pouco ele pode soltar um canto. Se soltar, no vídeo de amanhã eu falo. Valeu, meus amigos? Então, recebe essas dicas aí. Coloque em prática se você quiser. Se não quiser, tem problema. Gostou, deixa um like para nós. Comenta, compartilha. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu, galera. E aí, quando faz encostado preto, como não, isso não interessa. E aí, quando faz encostado preto, como não, isso não interessa.